Estamos de volta com plenárias, desta vez com os destaques da sessão plenária da quinta-feira no Supremo Tribunal Federal, dia 24 de maio de 2012. Começamos com agravo regimental na arguição de impedimento número 4, relatoria do ministro-presidente Marcos Valério Fernandes de Souza versus relator da ação penal 470 no Supremo Tribunal Federal, ação do Mensalão. O agravo regimental, recurso apresentado, portanto, contra uma decisão que rejeitou uma exceção de impedimento por alegada manifesta em procedência do relator na ação penal 470, a ação do Mensalão, determinando o arquivamento da ação. Fatiando, Carina, antes de mais nada, este tipo de ação, a arguição de impedimento, não é muito comum. Não vemos, digamos assim, todas as semanas no plenário do Supremo. Aí vem a pergunta, ou duas perguntas. Primeiro, do que se trata esta arguição de impedimento e por que, inicialmente, ela foi impetrada contra o relator do processo do Mensalão? Veja, o artigo 252 do Código de Processo Penal, ele traz um rol de situações taxativas em que pode, a parte que se sentir prejudicada, alegar o impedimento daquele juiz para julgar a sua demanda. Então, por exemplo, um dos casos, se, porventura, um dos réus for casado com o juiz da causa ou for parente até o terceiro grau, esse juiz estaria impedido de sentenciar, porque a imparcialidade necessária para a aprovação da sentença poderia estar sendo maculada. E aí, é uma garantia de todos os cidadãos, uma decisão imparcial. O juiz, ele não pode estar, de certa forma, ligado emocionalmente aos fatos. Ele tem que se ater à questão de fato e de direito para poder decidir uma demanda. Então, são questões trazidas de forma taxativa pelo Código de Processo Penal que vão gerar esse impedimento. Marcos Valério veio ao Supremo Tribunal Federal e arguiu essa exceção de impedimento em relação ao ministro Joaquim Barbosa, relator da ação penal 470, que é a ação do Mensalão. E ele trouxe ao Supremo Tribunal Federal o argumento de que o ministro Joaquim Barbosa estaria se impedido porque ele já teria se manifestado sobre as acusações feitas em relação a Marcos Valério numa outra ação penal, quando foi recebida uma outra ação aqui no Supremo, que é o chamado Mensalinho Mineiro, em que Marcos Valério também é citado e também é réu nessa outra ação. Essa é uma das hipóteses do 252 do Código de Processo Penal e que foi argumentada, portanto, sendo trazida uma questão de impedimento em relação ao ministro Joaquim Barbosa. Então, esses foram os fatos que ensejaram essa arguição numa tentativa, portanto, de afastar o ministro Joaquim Barbosa do julgamento dessa ação do Mensalão. Na ocasião, o presidente do Supremo era o ministro César Peluso e por isso ele se manifestou. Qual foi a decisão do ministro César Peluso na ocasião? O ministro César Peluso era o relator dessa arguição de impedimento. E nesta semana o que foi discutido foi o agravo regimental contra aquela decisão proferida pelo ministro César Peluso. O ministro César Peluso entendeu de uma decisão monocrática, daí o cabimento, portanto, do agravo regimental, para provocar uma manifestação do plenário acerca da sua decisão, que tratava-se de uma alegação absolutamente improcedente e que não mereceria, de toda forma, uma manifestação do plenário, determinou o arquivamento da arguição de impedimento. Contra essa decisão do ministro César Peluso, veio, na verdade, o agravo regimental, agora, sob a relatoria do ministro Carlos Aires Brito, sobre a alegação de que haveria uma violação do devido processo legal, por exemplo, violação do princípio do juiz natural, o impedimento do ministro Joaquim Barbosa, revolvendo todas aquelas argumentações primeiramente expedidas. Mas o ministro Aires Brito, trazendo, portanto, as razões do seu voto, acabou entendendo que a decisão do ministro César Peluso não havia nenhuma modificação a ser feita e que, quando se trata de um pedido manifestamente improcedente ou de um pedido que vai de encontro à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe uma decisão monocrática no sentido de se arquivar aquele pedido. Portanto, acabou sendo uma decisão muito rápida, por votação unânime, os ministros determinaram o arquivamento dessa arguição de impedimento. Exatamente. O ministro relator, presidente, Ares Brito, ele fez uma análise dos precedentes da corte para chegar à conclusão, exatamente, no sentido de julgar improcedente o agravo, mantendo, portanto, a decisão anterior da arguição de impedimento. E, como já adiantou a Karina, como veremos, a decisão de plenário foi rápida. Srs. Ministros, nessa ampla moldura, não tenho como desqualificar a decisão que deu pela improcedência da arguição de impedimento. Decisão, renova o juízo, que seguiu o entendimento pacífico deste Supremo Tribunal Federal quanto à taxatividade das causas de impedimento do magistrado e expressamente reconheceu a diferença, a distinção entre os fatos apurados na ação penal 470 e no inquérito 2280. Já estou concluindo este voto com a notação de que o tratamento normativo ordinário do impedimento e da suspeição do julgador não tem outro objetivo, senão o de densificar as garantias do juiz natural. Inciso 53 do artigo 5º da Constituição e do devido processo legal estampado no inciso 54 do mesmo artigo 5º da Constituição Federal. Garantias que, no caso, em nada, em nada foram quebrantadas pelo voto proferido pelo ministro Joaquim Barbosa na sessão que este plenário recebeu a denúncia encartada no inquérito 2280. Srs. Ministros, esse é o quadro e, diante dele, eu estou negando o provimento ao agravo regimental. Consulto vossas excelências. A agravo regimental. Aqui se nega provimento. Nos termos do voto do relator, decisão unânime é a proclamação do resultado. Como eu disse, foi uma decisão bastante rápida. Prosseguindo, destaques da sessão plenária da quinta-feira, a ação direta de inconstitucionalidade 4.414. Relator, ministro Luiz Fux, requerente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada contra a lei nº 6.806, de 2007, do Estado de Alagoas, que criou a 17ª vara criminal da capital, com competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, alega que a lei afrontaria a Constituição Federal, ao legislar sobre direito penal e processual penal, bem como violar os princípios da legalidade do juiz natural, além de ofensa à competência do tribunal do júri. Seria de acordo com o argumento apresentado a criação de um verdadeiro tribunal de exceção com ofensas às regras de remoção e promoção e a garantia objetiva da chamada inamovibilidade dos magistrados. Todos os princípios previstos na Constituição Federal. Inicialmente, o relator, ministro Luiz Fux, indicou que há diversos dispositivos da lei que têm de ser analisados cuidadosamente. Compulsando-se os autos, verifica-se que as razões invocadas pelo demandante apontam mais de uma dezena de vícios na lei objeto da fiscalização amistada, todos tecendo e merecendo atenção em separado, pois independentes entre si. Sem prejuízo também de que afirma aqui a jurisprudência da casa, que prevê no controle concentrado de constitucionalidade a causa de pedir aberta, o que também, no caso, é absolutamente indiferente, porque há uma impugnação de cada dispositivo. Uma premissa deve ser firmada desde logo. Não há qualquer inconstitucionalidade na criação pelos Estados de várias especializadas em razão da matéria, seja no âmbito cível, seja na seara penal. O Código de Processo Penal em Vigor reserva um capítulo, o de número 3, da competência da natureza da infração, no título 5º da competência, para deixar extremo de dúvidas que aos Estados é conferida a liberdade de criar e distribuir várias judicionais de forma que melhor atenda aos interesses da comunidade. E aqui eu transcrevo o artigo 74. O dispositivo foi editado sob a ex da Constituição de 37, a chamada polaca, cujo o artigo 103 estabelecia, compete aos Estados, legislar sobre a sua divisão e organização judiciária. Nenhuma alteração se observa no comando do artigo 125 da Carta atual. Os Estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos na Constituição, o que atesta a compatibilidade do artigo 74 do Código de Processo Penal com o ordenamento jurídico de erro. Em consequência, pode ser afastado qualquer malferimento à competência reservada pelo artigo 22, inciso 1º, à União, no sentido de compete ela privativamente legislar sobre direito penal e processual. Ainda durante o voto do relator, o ministro César Peluso pediu a palavra para sugerir que o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade fosse feito passo a passo em relação aos diversos artigos. Vamos a ver trecho do debate. Eu acho que esse primeiro tema nós podemos, como sugestão, parar aqui e discutir, porque a parte subsequente do seu voto já diz respeito a um outro aspecto da mesma norma. Mas que seria o caso, talvez, nós discutimos se é uma constitucional o enunciado da lei estadual que, de algum modo, define que seja uma organização criminosa. Bom, eu me submeto à manifestação do plenário, muito embora entenda que devesse prosseguir no julgamento contínuo de toda a norma como, porque não é uma preliminar, já é um mérito, não é? E disse só, Sr. Presidente, É que antes, ministro, pelo menos na história do tribunal, em Iadins, atacando diversos dispositivos de lei, nós sempre procedemos ao desdobramento. Então vamos seguir para facilitar, facilitar o convencimento dos pares. Aí o plenário, por unanimidade, optou por seguir a sugestão, passando-se ao debate em relação, inicialmente, a pelo menos três artigos da lei alagoana, particularmente em relação ao artigo primeiro da lei. Foi um debate que se estendeu na segunda parte da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, com diversos argumentos sendo colocados. Em relação a este artigo, primeiro especificamente, a maioria do plenário entendeu pelo acolhimento parcial dos argumentos apresentados na ação. De que forma, Karina? Os ministros, por maioria, acabaram aplicando a este artigo primeiro uma interpretação conforme e excluindo da redação do artigo primeiro a expressão organizações criminosas e que, de uma certa forma, poderia ser tida como inconstitucional na medida em que a grande discussão foi em torno dessa lei estadual que teria legislado sobre direito penal ao definir também, lá no artigo nono e no décimo, o que seria crime organizado ou organização criminosa. Então, como nós não temos uma definição ainda numa lei federal, e isso seria, de uma certa forma, competência da União para legislar, a lei estadual não poderia ter definido. Então, no artigo primeiro, ela diz que cria-se a 17ª vara criminal no estado de Alagoas com essa função, competência exclusiva para processar e julgar delitos envolvendo organizações criminosas. Mas o que é organização criminosa? E aí passou-se a um grande debate acerca dessa discussão no entendimento também de que essa lei alagoana teria, numa tentativa, ou talvez usurpando a competência do Congresso Nacional para legislar sobre essa matéria, teria definido o que seria organização criminosa. Então, para manter em colume a possibilidade de se deixar criada essa 17ª vara, excluiu essa competência exclusiva para crime organizado, já que nós não teríamos uma definição. E foi apenas essa decisão tomada no plenário na quinta-feira, depois de muitas discussões acerca de vários artigos, já que a lei possui 19 artigos e segundo a OAB, autora dessa ação direta de inconstitucionalidade, toda a lei acaba sendo inconstitucional, violando, inclusive, garantias dos magistrados, de que forma eles seriam escolhidos para compor esse colegiado que compõe essa 17ª vara criminal. Então, não é formada apenas por um juiz, mas por um colegiado. São cinco juízes escolhidos pelo próprio tribunal. Enfim, são várias anegações de inconstitucionalidade, mas na quinta-feira ficou decidido apenas em relação ao artigo 1º e o seu parágrafo. Ela é parcialmente, acolhe-se parcialmente o pedido da OAB para excluir apenas uma expressão do texto e mantendo a possibilidade, portanto, da criação dessa 17ª vara criminal. Não foi uma decisão unânime. Sobre este tema, o artigo 1º divergiu o ministro Marco Aurélio. Presidente, não vejo como salvar, a menos que desconheça que não se cria uma vara sem um objetivo próprio, um objetivo harmônico com a ordem jurídica, como salvar o artigo 1º. Eu já adianto o meu voto, não sei se não se pronunciou ainda o relator, eu vou aguardar a sua excelência porque é possível que eu acompanhe quanto aos três outros artigos. Mas, quanto ao artigo 1º, que é o artigo que está em votação, conclui o presidente, que se mostra discrepante do que se imagina como órgão da administração judiciária, como órgão investido do ofício judicante, em sintonia com a Constituição Federal, por isso, fulmino o artigo e o parágrafo. Exatamente em relação a este artigo 1º, foi a única decisão na sessão plenária desta 5ª, o julgamento foi adiado, foi suspenso neste ponto, prosseguindo na próxima sessão plenária do Supremo Tribunal Federal na semana que vem. Vamos acompanhar, Karina? Vamos a essa discussão e outras que eventualmente forem pautadas para a quarta e quinta no direto do plenário e no final de semana com a plenária. Obrigado, como sempre, por estar conosco e continue aqui na TV Justiça. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti